Fala galera, beleza? Tafinária, tamo junto novamente. Seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho. Galera, estamos aqui para fazer um Seagalmestre inédito, porque é meia-noite e a bruxa tá solta. Você é louco, a bruxa faz o... uiva agora, Tafin? Você é louco? Negócio é o seguinte, mano. A noite a gente nunca fez. Olha o cara aí, pulando. Olha lá. E aí, o que tu acha? Não, eu quero saber o que tu acha. Eu tenho certeza que para mim vai dar ruim, porque com esse caminhão aqui... Eu gostei pra caramba dessas luzes aqui, hein? Top. Eu tô com esse caminhãozão aqui, ele tá com o maior, mais longo. Vamos ver no que vai dar esse Seagalmestre à noite, beleza galera? Explode o like, se inscreve no canal e tamo junto. Começa, vai lá, vai lá, começa aí. Calma aí, deixa eu chegar no caminhão. Eu acho que dá ruim isso aqui, hein? É? Vai lá. Olha só um tanto de luz legal, né? Vou fazer aí. Apaguei a luz. É isso, é pra apagar tudo? Não, 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 não. Calma, eu não sei, eu tô até meio perdido aqui, velho. Eu já saí derrubando cerca, derrubando coisa lá pra trás, já nem vi direito. Ah tá, já vai assim já, né? É lógico, poucas. Eu levo. Eu vou pegar leve com você, vou pegar leve. Leve mais ou menos, leve mais ou menos. Onde é que o cara vai? Olha lá, olha lá. Onde é que o cara vai? O que é que tu não passa aqui, velho? Aqui eu passo. Não, mas passo não. Tenta entender que... Olha pra esses carros do lado aqui, esse vermelho, esse amarelo, esses montes enferrujados, tu vai ver umas 4, 5 rodas minhas jogadas no chão, velho. Tô vendo na grade. Eu já perdi uma roda da frente, perdi mais uma. Eita, vai cair lado, vai cair lado. Aí, ó. Que... Que isso? Que... É... Beleza, obrigado por passar nesse lugar aqui. Tá, mano. Deixa eu arrumar aqui agora. Ah, era pra mim. Deixa eu... Deixa eu arrumar meu... Agora tem que arrumar a roda aqui de trás. Pai. Vai lá, tô te seguindo. É aí que eu tenho que arrumar com as rodas de trás lá, que a... Ela é... Tem um comando diferente. Deixa eu baixar ela. Beleza. Que isso? Que isso? Come... Começou a bugar. É, eu acho que essas rodas aí não vai dar pra levantar, não. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, então. Pelo menos teu carro é bem iluminado. Deixa eu ver aqui. Aqui tá tudo escuro ali já. Ó, sai derrubando cerca. Ah, perdi uma roda. Perdeu uma roda aqui, ó. É, a roda da frente. Perdeu outra. Isso, cai... Tá caindo tudo sozinho as rodas. Beleza. Eu tô com uma roda só ali do caminhão. Na frente. Caiu do lado? É, caiu da... Não subiu na guia, não. Eu só dei uma coçadinha roda. Tem que entender que tem uma rampa aí, beleza? Aham, beleza. Deixa eu te dar uma... Ah! Ah! Beleza, meu caminhão dá pra, tipo... Fazer, tipo, a continuação da roda ponte ali que não tem mais. Peraí, peraí, peraí que eu vou te ajudar. Peraí que eu vou te ajudar. Peraí. Não vai conseguir passar ali. Calma. Nossa, olha, no escuro não dá pra ver nada, galera. Não dá pra ver nada. A iluminação do caminhão é que ajuda. Que já era. Muito bem. Beleza, eu te ajudei. Beleza. Vamos olhar pra próxima. Aqui, eu tô com a moto aqui que... Ó, vai ser de dentro de luz, ó. Meu Deus, a moto é de neon, velho. Olha só. O cara nem é chamativo. Bora lá, então. Vambora. Tô indo, tô indo. Vai lá, vai lá. Sena, vai lá. Tô indo. Ô, peraí. Ah, beleza. Obrigado. Quebrou a roda da frente. Não, pode arrumar, hein. Vambora. O que você tá tentando fazer? Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, tá pelo cantinho aqui de boa, mano. Calma. Olha aí. Olha isso. Ah, mas vai cair. Opa. É, eu perdi o farol. Não tô vendo nada. Ah, vai cair. Anda aí, porque vai cair. Minha moto vai cair. Não tô vendo nada. Não tem farol. Beleza. É, eu fui na frente ali. Eu vou tentar acelerar aqui. Só pra ver o que que acontece. Oxi. O que é isso? Oxi. Eu fui... Eu fui arremessado. É... Ah, o cara perdeu o farol. Quebrou ali, eu vi. Volta lá. Vai você. Cala, eu tô aqui na rua. Meu Deus do céu. Deu muito ruim. Peraí, deixa eu testar a moto aqui. Peraí. O caminhão, ele não é tão resistente quanto eu imaginava, beleza? A moto não tem farol. Mas também, pô, tu quer iluminar mais que isso aí, véi? Meu Deus, mano. Vamos lá, vamos lá. A moto tá no escuro aqui. Acelera. Se não é pra lá, peraí. Ah. Eu tenho que entender que eu não enchei. Mesmo a moto com esses neon, não... Meu Deus, machinho. Não, 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 não. Como é que é, não? Tá até ofuscando meia-mente, colocando a mão aqui na frente, ó. Que é isso? Deixa eu derrubar o prédio. É, tem um prédio que eu ia ir. Ah, beleza. Esse caminhão não vai subir nem ferrando. Calma, moto. Calma, filho. Calma. Calma, moto. Calma, calma, caminhãozinho. Eu fui no segundo quadrado, digamos assim, pra virar no segundo. Subiu. No segundo quadrado, digamos assim. Tô tentando, tô tentando. E passo o segundo. Eu só não posso parar porque senão a moto vai cair. Tô tentando, tô subindo. Beleza. É, tô no terraço lá já. Mas já? Não. É porque eu tive que subir rápido. Não posso parar porque senão ela cai. Calma. Eu não tô acreditando que esse caminhão tá subindo, velho. É... Cadê você? Depois que chegar... Rampa aí, ó. Tô aqui embaixo, ó lá. Rampa aí, ó. Ah, beleza, mano. A moto tá aqui embaixo. Não vai dar certo isso, galera. É que eu não posso parar essa moto que ela cai. Tô indo bem devagarzinho aqui. Beleza. Tá portou, tá portou. Nossa, não tô vendo nada, galera. Vai. Tô te vendo. Vamos lá, eu... Eu parei um pouquinho ali pro seu parar. Beleza? Olha só. Vou ver aqui. Mas consegue ver a moto? Não, a moto dá pra ver. Pera aí, de fazer a moto aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Cuidado aí. Eu tenho quase que parar pra ela fazer a moto à direita. Beleza. Vambora. Olha lá. Tenta entender que... Eu perdi as duas rodas da frente, beleza? E eu... Agora eu fiquei lá em cima do telhado. Essa que você ganhou. Só se eu for de ré, mas não tem como controlar. Bora, vai lá então. Bora. Olha lá o que eu peguei. Beleza. Só no... Vai lá. É um tanque, mano. Beleza. Tô com o carro aqui com o neon. Beleza. Nossa, já saiu um neon aí. Ah. Nossa. O que você vai tentar fazer aí? Por que você não quebra por aí já? Não. Eu quero ver o que você vai tentar fazer. Ah, meu carro é baixo. O que você vai tentar fazer aí? Não, eu só vim. Fazer a volta. Ah. Calma, não vai. Muito baixo. Pera aí. E aí? Pera aí. Vem de lado. Vamos apelar aqui pra uma capoeira. Não, designa. Designa. Vamos pra outro lugar. Arruma. Já era. O carro é muito baixo. Vai você então. Vai. O que é isso? Muito rápido. Já vim fazendo um drift aqui já. Ah, beleza. Agora vai ficar atirando. Não, pare aí. Pare aí. Tô testando só. Eu ia tentar derrubar um prédio, beleza? Oi, beleza. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Ah, mas o meu carro... Pera aí. O meu carro não sobe aqui. Opa. Ah, não sobe. Não sobe. Eita. Explodiu sozinho. Não, vai. Te dou mais uma chance. Só pra gente ver. Pra gente ver. A gente tenta ir no buraco da morte com esses carros. Será que não dá certo? Pera aí. Quer tentar ir lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar ir no buraco da morte. Vamos ver o que vai dar. Devagar, mano. Eu não tenho essa... O cara tá com V69 e 200. Fazer um... É, capotei. Queria tentar fazer uma capoeira, mas não deu. Não dá. Eita. Tem um ali, só pra ver ali como é que vai. Vai. Você consegue enxergar alguma coisa nisso aqui? Olha lá. Não dá pra ver nada. Galera. Eu acho que mais ou menos... Pera aí. Eu acho que eu tô... Beleza. Eu ia falar. Eu acho que eu tô passando perto. Certo. Nossa. Nossa. Esse aqui realmente é o buraco da morte. Puxi. Tenta... Quer ver... Quer ver... Quer ver uma... Sabia que o sol tá embaixo? Aperta... Vai na câmera livre e mostra aí pra galera. Nossa. Olha o sol, galera. Solta aqui embaixo. Beleza. Pera aí. Cadê? É embaixo. Não, tá. Eu quero tentar voltar aqui. Voltei. Lá em cima. Vou tentar mais uma vez. Vai lá. Vai, eu sei agora. Que isso? Ah. Onde você vai? Pera aí. Eu tava arrumando. Eu sei agora. Vai lá de novo. Nossa, no escuro é muito difícil. Muito, cara. Calma. Por isso que os carros é cheio do neon aí. Esse teu carro anda, hein? É rápido. Mas ele derrapa se andar muito rápido com ele. Mas só. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Você não vai em cima do CN, porque eu não consigo nem encostar nesses blocos aí. Só do ladinho. Beleza. O carro é tão baixo que... O carro é tão baixo que... Beleza. Onde é que o cara tá tentando ir? Ué, aqui é bem... Até só vi uns pedaços de peça voando o carro ali. Beleza. Vai lá, vai lá. Aqui tem um desafio da hora. Passar ali embaixo do... Da onde? Aqui, ó... Peraí. Deixa eu arrumar aqui já. Pra frente, ó. Só pra mostrar pra galera aí. Que eu quero ver passar aqui. Nossa, eu não tô te vendo, véi. Aqui tá um pouquinho pra trás, ó. Tô um pouquinho pra trás. Tô te... Nossa, você não consegue ver os lags? Não, não. Então peraí. Ah, peraí, tá. Te vi agora. É, ó o trem vindo. É, isso aqui... Ó lá, ó. Deixa eu arrumar rápido. Tenta passar. Ah, beleza. Aqui já era, ó. Ah, depois dessa aí, meu carro quebrou tudo, eu vou embora. Beleza, mano. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.